O Superior Tribunal de Justiça mandou soltar um homem negro que estava preso há três anos no Rio de Janeiro, acusado em 62 processos. A única prova que sustentava a prisão foi um reconhecimento fotográfico. Foi essa foto na rede social que levou Paulo Alberto da Silva Costa para a prisão em 2020. O porteiro, sem antecedentes criminais, foi acusado em 62 processos, a maioria por roubo, todos baseados apenas no reconhecimento fotográfico, sem outras provas. Ao determinar a soltura de Paulo, o Superior Tribunal de Justiça apontou erro judiciário gravíssimo e ilegalidade gritante no caso. O STJ também determinou a extinção das acusações contra o porteiro. O que aconteceu com o Paulo é um exemplo de prisão injusta decorrente de erros em reconhecimentos de retratos, a maioria retirados das redes sociais. Algo comum no Brasil, apesar de não previsto pela lei. Levantamento da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, feito em 2020, mostrou que em apenas dois meses, seis em cada dez prisões preventivas decretadas foram baseadas em pessoas identificadas por fotos. Há dois erros fundamentais em relação ao reconhecimento no Brasil. O primeiro é se realizar reconhecimento fotográfico que não tem previsão legal. O segundo é utilizar esse artigo 226 do Código de Processo Penal, que é uma exigência, quer dizer, que se enfilere pessoas semelhantes, que haja uma descrição prévia, que não seja exposta a pessoa ser reconhecida previamente ao reconhecedor, quer dizer, coisas básicas. A jurisprudência do Brasil foi firmada no sentido de que essas premissas apenas serão aplicadas se possível. É o famoso se possível, quer dizer, se possível nunca é aplicado. A justiça brasileira tem um sistema que leva muito em consideração as provas testemunhais. Para ficar mais claro, é a pessoa que viu o crime. Com um perfil carcerário formado majoritariamente por pretos e pobres, pessoas inocentes com essas características são colocadas no topo da lista como principais suspeitos de um crime. É o chamado racismo estrutural. Por isso, em um país que investiga pouco e que se baseia principalmente na prova testemunhal, o risco de erros nas condenações é altíssimo. Após ser vítima de um roubo em 2020, Grazielli foi chamada na delegacia para fazer o reconhecimento dos criminosos por fotos. Eles nos mostraram muitas fotos e também fotos em redes sociais. Mas eu não me senti segura e nem confortável de reconhecer por ali. Então, acabamos por sair da delegacia sem completar, sem fazer o reconhecimento.